Vem cá, olha minha gente, 12 horas e 23 minutos e a gente está aqui com o nosso querido Rodrigo Hidalgo. Ele vai já aparecer aqui do meu lado. Vem meu filho, te chamei, pode vir. Corre, vem logo. Estou te chamando, eu estou te chamando amor. E aí, você está no susto, tudo bom? Ele estava olhando uma foto que a gente vai comentar daqui a pouco, não agora, a gente primeiro vai falar do teu material. Daqui a pouco a gente vai comentar a foto do Rodrigo Hidalgo, porque no Manaus Selvagem de hoje, a gente tem o Bicho Preguiça de novo. Sim, temos uma reprise hoje, porque depois eu conto mais detalhes. Vamos ver o BT? Vamos embora, roda para mim. Vamos ver, cadê o BT? Pessoal, quem foi que disse que dia de chuva não é dia de gravação? Quem foi que disse que dia de chuva não é dia de encontrar bichos? Para quem grava normal, outras coisas, dia de chuva é péssimo, cara. A luz fica um pouco ruim, mas para quem procura bichos como nós, sempre é hora, cara. O bicho não escolhe horário, não é o horário que eu quero acordar, é o horário que o bicho está presente. E olha que animal incrível temos hoje aqui. Em Manaus temos a Preguiça Bentinho e a Preguiça Real. E aqui eu tenho o privilégio de trazer para vocês uma das preguiças mais fofas da região amazônica. Não ocorre em Manaus a preguiça comum, mas ocorre na outra margem do rio. São maiores que a Preguiça Bentinho e são do mesmo gênero. Sendo que a Preguiça Bentinho é a Bradipus Tridactylus e essa é a nossa Bradipus Variegatus. Estamos na região do careiro e o cara está aqui, fugindo da chuva comigo. Ele é maior do que a Preguiça Bentinho e ele tem essa máscara linda, cara. Essa máscara que caracteriza a espécie. E esse pelo é um pouco mais comprido e ele é um pouco mais forte também que a Preguiça Bentinho. Tridactylus da outra espécie, da Preguiça Bentinho, se dá devido aos três dedos, três garras na pata dianteira. Diferente da Preguiça Real, que temos em Manaus também, que é mais peluda e diferente, que tem uma carinha de porco. Essa não, essa tem cara de boazinha. A Preguiça Real tem duas garras na pata dianteira. E essa aqui três e a Preguiça Bentinho também três, né? Que coisa, cara. Um momento único, com chuva, com sol, mas uma preguiça é sempre uma preguiça. Sempre faz a gente se acalmar, pensar um pouco na vida, refletir nas nossas ações e tentar ser melhor a cada dia, fazer um mundo melhor a cada dia e ajudar na conservação e preservação desses animais. E nada melhor do que falar tudo isso no dia dos namorados. Um dia onde há muito amor envolvido. E esse sim, é o elemento que precisamos para poder garantir a manutenção das espécies. Escolhi o bicho preguiça porque ele sim é um cara apaixonado pela vida. Embora pareça preguiçoso, faz de tudo para encontrar uma fêmea. E assim, garantir o futuro de sua espécie. Quero só dizer para vocês que Rodrigo tirou o cabelo para lavar e daqui a pouco ele põe de volta no lugar e ele já vem semana que vem com o cabelo comprido de novo, né? Eu ia até perguntar quem é esse apresentador que está fazendo esse material diferente, né? É o Rodrigo Vidalgo, eu conheço, ele é legal, ele. Ele é diferente, diferente pra caramba. Ele é legal. Me conta. Preguiça, ventinho, preguiça comum. Que linda a preguiça, né? Que linda a preguiça, né? Que linda a preguiça, né? E os machos, ele tem a manchinha na costa, você viu? Não vai ter? Ele tem uma mancha que diferencia da fêmea. A fêmea e os jovenzinhos, eles não vão ter essa mancha. Você perguntou de cheiro, o pessoal que estava aí vendo o vídeo... Eu falei para ela, vem cá fede. Aí o Rodrigo respondeu, tem gente que fede mais, né? Tem gente que fede, tem gente que é pior, né? Tem gente que é bem pior. E aí tem a manchinha na costa, Márcia. É interessante que essa manchinha, ela tem um odor. E aí você perguntou de cheiro? Quando você passa o dedo, você sente um odor bem forte do macho, né? Ele tem um cheirinho ali especial dele. Que é o que atrai as fêmeas. Interessante que a gente... Tem fêmea que é atraída pelo odor mesmo. Eu lembrei agora, que estou ficando velho já, Márcia. Eu lembrei agora da história desse bicho. A gente estava andando numa trilha, eu e o Gabi. E aí eu vi a fêmea. Eu vi a fêmea e andando, só tinha visto a fêmea. Olhei para cima, cara, tem uma fêmea bem ali. A gente foi procurando e tal. Aí eu dei um passo para frente, o bicho caiu atrás de mim. Mas na tua costa, não. Não. Ele caiu no chão. Se eu tivesse ficado no mesmo lugar, ele tinha caído em cima de mim. Nossa senhora, meu Deus. E as preguiças, elas têm essa capacidade, essa resistência, né? Elas caem, levantam e seguem a vida dela. Tem uma capacidade muito boa de... De resistência. Elas têm muita resistência. Não tem resistência. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer da coitadinha da preguiça cair. E elas são boazinhas, são amigáveis. Só que existem animais que comem a preguiça. Principalmente os gaviões, como o gavião real, por exemplo. E o gavião real é tão forte que ele vai, ele envolve, agarra a preguiça e ela não consegue se travar. E ele já bate, leva e alimenta os filhotes. Ô Jesus do céu. Coitadinha da preguiça. Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Esqueci agora da preguiça. Anda, vamos falar do jacaré, né? O jacaré chegou pra mim como um pet que tinha sido levado pra passear. E aí nós descobrimos depois que não era nada de pet, gente. Não era nada de pet. Vamos ver a imagem. Vamos analisar bem essa imagem, Márcia. Cara, mas é muito assim. Claro que ele não se mexe. Então por aí, por si só, a gente já acha estranho. Pela posição dele ali, parece que ele tá de boca aberta. É uma foto. Como é que ele vai se mexer? Seria um azul pelas cores. Só que você percebe que as manchas da cauda dele são bem incertas. Parece que alguém pegou um spray e fez assim. Sim. Então circulou na internet, eu não consegui ver ontem, tô vendo agora. Mas seria um jacaré azul. Só que se fosse um jacaré azul de verdade, eu acredito que essa cauda estaria caída. Ela não estaria dura assim. Parece um material rígido. Eu acredito, eu acho que eu já vi isso alguma vez. Acredito que esse material seja ou de madeira ou de fibra de vidro. Alguma coisa, uma réplica, né? Invitando um jacaré. O que a gente descobriu foi o nosso editor, porque a gente pediu a foto pra ele trabalhar a foto pra mandar aqui. E a gente ia lá no Japinha, na General Rodrigo Otávio, ó. É? É, olha aqui do lado, aquela loja de roupa de fardamento, tava indo lá pra o fã, gente. Isso. É, não. E a gente se assustou e é legal que muita gente se choca e compartilha pensando que é um crime mental, né? É, e a gente vê aqui o painel do carro, ó, demonstrando aí. Eu olhei ali e falei, gente, porque eu tô tão acostumada com o vídeo, que eu já quero que a pessoa se mexa. Aí eu queria que se mexesse na foto também, não se mexe. As únicas fotos que se mexem são as fotos do filme Harry Potter. Da Uphan? A réplica. A réplica, sim. Na Uphan tem alguns animais no laboratório lá que são taxidermizados, que são animais empalhados, né? Porque é muito parecido, né? Falou agora há pouco que pode ser também um bicho de coleção zoológica, bicho taxidermizado. Mas me parece mais que seja um animal tipo um artesanato mesmo. Pra colocar pra enfeitar. Vamos lá, diretora, quem que vem agora aí, Emerson Santos? Obrigada, Rodrigo. Valeu, Marcinha. Obrigada. Até mais. Meu amor lindo, coisa foda. Deixa o meu pedaço. Ah, gente, olha só isso. Veio aqui, entrou, sentou. Rodrigo foi lá, olha. De perto ali. Gostou da gente. Tranquilo, não mordeu, não atiu. Vai levar pra tua casa pra ficar junto com as meninas, né? Vai pra nossa gravação. Com a corujinha, coisa e tal. Isso. Tá ótimo. Valeu, pessoal, até mais. Como é o nome dele, gente? Como é o nome dele? Como é o nome dele? É Sasha? Sasha, é uma fêmea? É Sasha, é uma fêmea? Vai ser treinado pela PM também, pra rastrear, atorpecente, corpos. É, rastrear, careca e tal, essas coisas. Beleza, valeu. Vamos lá. Um beijo. Emerson Santos. Emerson Santos, Minuto Oferta, vai. Estou de volta. Essa saia vermelha aí, essa blusa dourada aí, já chegou o Natal, é? Já chegou o Ano Novo, foi, Márcia? É, eu sou diretamente aqui do Shopping dos Pneus Centro. A Automotivo, senhoras e senhores. E aí, ainda não mandou seu WhatsApp? O que você tá esperando? O número tá na tela, pra você, é claro, participar do alinhamento e balanceamento. Tá precisando, meu amigo, minha amiga. Então, envia agora pro número 991614940. Cadê o número? 991614940. Tá aqui, ó. Vai mandando sua mensagem, é claro, pra esse sorteio maravilhoso do alinhamento e balanceamento. Aqui, diretamente do Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Agora, Raimundo, troca de óleo. Troca de óleo, MC, nós tomamos com preço excelente e tomamos com uma promoção de 20% na troca de óleo. Você que vem, seja óleo mineral, seja óleo sintético, seja óleo semisintético, você tá com descontão de 20% de desconto na troca de óleo. Então, vamos aproveitar, não só fazer uma troca de óleo, mas fazer uma revisão geral do carro, né? Trocar o fio de ar, fio de combustível, fio de óleo, filtro de cabine, que no caso tem que trocar, que é o filtro que fica dentro do veículo, né? Então, você tem que trocar, porque a sujeira ali, daqui a pouco você fica espirrando nada, problema respiratório devido ao filtro de cabine. Isso mesmo, cinco unidades pra melhor te atender. Eu estou nessa unidade aqui ao vivo, no Parque 10, na Avenida Tancredo Neves. Também temos loja na Cachoeirinha, loja na Djalma Batista, na Daci Vargas também, que é a mais nova loja, né? A mais nova loja, né? Uma bela loja lá, que agora nós estamos representantes Michelin em Manaus, tanto Michelin quanto o BF Goods. Nós estamos com preço excelente também. No Michelin, inclusive, nós estamos com preço excelente no Michelin, com desconto de 10% de desconto à vista. Então, nós estamos aí pra arrebentar também no mercado. Isso mesmo, e também loja, sabe onde, senhoras e senhores, na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus e mais lojas, não é isso? E mais e mais lojas. Cachoeirinha, Bola do Produtor, Djalma Batista, Daci Vargas e aqui no Parque 10. Aproveita, passa pra fazer a cotação do pneu, né, no Parque 10. Fazer o orçamento aí do... é revisão do seu carro, troca de óleo, filtro de óleo. Então, aqui vem o Parque 10, nós estamos com preço excelente, tanto do alinhamento. A partir de R$ 70,00 a vista, nós estamos fazendo o alinhamento, a partir de R$ 70,00, né? Isso mesmo, Shopping dos Pneus, Centro Automotive, as participações estão chegando. Olha aí, ó, o número tá na tela, alinhamento e balanceamento. Daqui a pouquinho, ele vai fazer o sorteio diretamente do WhatsApp. Senhoras e senhores, vamos pro intervalo comercial daqui a pouco, a gente volta com muito mais. No programa da comunidade, não sai daí não, senão eu te reino, viu?